Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Minuto Bíblico! Mais uma vez, a Bíblia do Peregrino, Gênesis 1. Estou avaliando a tradução do capítulo 1 na Bíblia do Peregrino. E aqui uma leitura que coincide com uma proposta do dicionário do Alonso Schökel. O Alonso Schökel, aqui está a foto dele. O Alonso Schökel, um exegeta espanhol, ele é o responsável por... Deixa eu pegar aqui, eu acho que vale a pena, ainda que não esteja programado para ouvir esse dicionário. Para mim, o melhor dicionário da Bíblia hebraica, do hebraico bíblico, em língua portuguesa, de longe. Não tem nada que rivalize com ele. E o responsável pela organização da tradução dessa Bíblia aqui é o mesmo Alonso Schökel. E faz sentido que aqui esteja uma palavra que ele sugeriu para traduzir taninim. Há um vídeo aqui no canal explicando a dificuldade absurda de traduzir taninim nesse verso, que eu, inclusive, considero ser um acréscimo. Ele opta por cetáceo, baleia, golfinho. Lerei. E Deus criou os cetáceos e os viventes que nadam e que a água fez fervilhar segundo as suas espécies. Cetáceos, baleias, golfinhos, focas, os mamíferos aquáticos, de modo geral, do mar. Eu não posso aqui afirmar que esteja errado. Eu estranho muito. Não apostaria. Não me convenço a traduzir cetáceo. Uma outra Bíblia bota baleia, né? Mas para botar baleia, bota cetáceo, porque Deus criou a baleia e não criou o golfinho. Então, cetáceo, baleia. Mas não me convence. Não, 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 não me convence, não. Não estou dizendo que está errado. É uma hipótese. Vertê-la aqui sem nenhuma nota, acho imprudência. Mas é o que há. Como o senhor traduziria, professor? Não decidi ainda. É um acréscimo posterior, não pertence à narrativa. Foi acrescentado. E então pode ser uma provocação teológica muito tardia com os dragões da criação. Porque tanirim é uma expressão na Bíblia hebraica para os dragões cosmogônicos. Mas também para serpente, de modo normal. E para crocodilo. Pode ser o crocodilo aqui. Pode ser serpente, barinhas. Aí o rapaz já falou, serpente, barinha. Não venha com essas invenções, não. Mas seria uma provocação com os dragões? Que não pertence à narrativa. É posterior, não resta dúvida que é posterior. Mas cetáceo, baleia, me parece muito naturalizante. Então, modernizante. Por que falar que Deus criou as baleias e não que Deus criou o caranguejo? Não sei. Mas não direi que está errado. Eu só direi que não me convence. Gostou do vídeo? Clique no joinha. Comente, compartilhe e clique no sininho para todas as notificações. Considere se tornar membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. E repare que agora tem o botão Valeu. Com o qual você pode premiar um vídeo que particularmente for importante para você. com a contribuição em espécie de qualquer valor que você escolhe dentro da lista. Para a manutenção e o apoio ao canal. Sinta-se à vontade para usar o recurso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.